Fala galera, beleza pessoal? Tudo certo? Vamos jogar Garden Warfare hoje. Estou com a galera aqui, vamos lá. Tá. Vamos lá. Carnívora. Carnívora... não. Carnívora. Carnívora de novo, não. Vamos ver outra coisa. Farol do Sol, farol do Sónico. Risadinha. Pô, deixa os cara passar aqui, pelo amor de Deus, estou de caca. Onde você está, mano? Ah! Ah, dá para o seu. Não dá para jogar de caca com esse timer aqui. Daqui a pouco os malucos da Rage Kit. O Joe de Carnívora, ele não vai deixar ninguém passar. Vai não. Vai não. Pode não. O Joe não deixa não. Olha aí, Alisson. Perto de tu. Cadê esse biste aí? Matou já? Não. Pera na frente tu esbona aquele buraco ali. Eu estou atirando. Vai. Basta. Não. Bora. Olé, olé, olá. Ah, basta ferrar você. Cadê? Cadê? Oi. Eu tenho um calçado aqui, Pai. Sia. Então vocês são machos suficientes de vim bater na minha menininha girassol, né? Ah, bichinho, zo... Olha, eu roubei o kill de alguém, eu acho. Pois é? Não, melhor. Pode, pá. Vai, 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 vai. Vai, aparece Alstar, burro. Mataram já? Mataram. Ah, não creio. Quero... ...teleportar. ... 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 O soldador é 45 graus Ah não vou morrer aqui Eita Vem um zumbi aí atrás de você então Já era O soldador tem dinheiro O repolho deu Ficou louco Deu um soco e matou dois Repolho boxeador é macho Repolho quebra caixão rapidinho Deu um soco e matou os dois mesmo É E aqui galera do mal falou aí Falou aí, falou pra vocês Valeu Falou Acaba né Valeu Falou Galera Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o like favorito nesse vídeo Até o próximo vídeo Um grande abraço galera Valeu pessoal Fui